Fala comigo, groomers! Bem, estou aqui, acordei logo cedo e tenho uma pergunta, na verdade, muito interessante que eu tive que sentar aqui e gravar, que é da Ju Brandão e é o seguinte Como não sangrar o pet se a minha renda vem toda de lá? Comecei sem capital e estou assim até hoje Estou ficando louco, achei essa pergunta muito legal, porque ela diz respeito à realidade de muitos dos pequenininhos aí no mercado pet, então solta a vinheta que o Groomer responde Seguinte, a Ju Brandão falou Como não sangrar o pet se a minha renda vem toda de lá? Comecei sem capital e estou até hoje, estou ficando louca Essa é a realidade aí da grande maioria dos pequenos empreendedores do mercado pet e eu vou tentar explicar para vocês de uma forma muito simples o que mudou a minha realidade Eu já sofri bastante com isso e aí foi na pancada mesmo, nas dores que eu acabei entendendo um pouco melhor sobre isso aí e corrigi alguns erros que eu cometi Não sou especialista nos assuntos de finanças, mas tudo que eu mostro aqui para vocês são coisas que eu fui aprendendo no dia a dia Então é o seguinte, primeira coisa, eu faço uma analogia muito simples que é como se fosse uma piscina Imagina que o patrimônio da sua empresa, o capital acumulado da sua empresa, imagina que é uma piscina Nessa piscina, quanto mais cheia ela está, mais dinheiro ela tem, beleza? Então você tem uma torneira que coloca água lá dentro e você tem um ralo que sai O ralo é referente a todas as contas, os funcionários, as contas fixas, as contas variáveis, os custos fixos e variáveis e tudo mais Bem, e a torneira é a entrada, é quando o cliente faz o pagamento, é o faturamento da empresa Bem, muitas das empresas, elas cometem um erro muito grande que é O ralo é maior do que a torneira, isso quer dizer que sai mais água do que entra Então você se esforça, se esforça para manter a água no mesmo nível E uma coisa que eu proponho primeiro é você saber, descobrir primeiro qual é o problema da sua empresa Será que o ralo está muito grande, está saindo muito? Será que a torneira que é pequena demais está entrando pouco? Isso é uma coisa que você precisa saber Outra coisa, um dos maiores motivos que eu vejo nas minhas consultorias de empresas Que estão realmente patinando no mercado pet É com relação ao prolabore Imagina que a pessoa era funcionária, ela pegou o dinheiro dela, foi empreender Estava pé da vida, agora sim eu sou livre, não preciso seguir ordens em nada E de repente ela se vê na situação de estar tirando um salário maior do que ela tirava antes Ou até compatível com o que ela tirava antes E esse salário nós chamamos de prolabore É quando você é dono do negócio e você executa uma função ali dentro Essa função precisa ser remunerada, até porque você tem ali as suas contas para pagar O grande problema é que esse prolabore precisa ser compatível com a função que você exerce Se você é atendente, é um salário de atendente Porque caso você seja caro demais para aquele serviço É melhor que a empresa contrate outra pessoa porque vai sair mais barato Então isso é importante você saber e realizar Lembrando que quanto mais você proteger o capital da empresa Maior é a chance dela crescer Ou seja, o patrimônio, o capital da empresa precisa estar na empresa Na conta da empresa, precisa estar sendo gerido como uma coisa à parte da sua vida Se você tem a sua vida pessoal em conjunto com a sua empresa Você já está cometendo um grande erro Porque acaba que a empresa acaba bancando a sua vida E pelo fato de você trabalhar muito, você se sente no direito de pedir uma pizza De comer um japonês, de sair para fazer uma compra Porque você trabalha muito e aí você entra num ciclo do fracasso Que é sempre assim, é trabalhar para pagar conta Para trabalhar, trabalhar para pagar conta E você não sai mais daquilo ali, não acumula patrimônio, não acumula capital E você não cresce Então a primeira coisa é descubra Será que entra pouco? Se está entrando pouco, você precisa trabalhar, claro, o seu marketing Você precisa atrair mais clientes Você precisa fazer com que o dinheiro entre mais na conta do seu pet Se tem muita conta, você tem que fechar o ralo Você vai ter que diminuir esse ralo Você vai ter que fazer esse ralo ser compatível, pelo menos com a entrada Senão você vai entrar em dívida Então, lembrando que você precisa atingir o ponto de equilíbrio Calcular todos os custos do seu pet E descobrir primeiro o motivo desse problema E aí você fala Mas Jonathan, eu trabalhava de funcionário Eu ganhava R$1.200 Por que agora eu não posso ganhar R$2.200, R$2.500 Já que eu sou o patrão Você pode, mas você primeiro precisa fazer a empresa respirar Você precisa fazer ela ser sustentável Você precisa fazer ela ser rentável Precisa fazer com que a sua empresa tenha lucros bons todos os meses E aí sim, quando ela tiver um lucro bom todos os meses Quando ela estiver estabilizada Quando ela já tiver um capital acumulado Quando tudo Aí sim você pode marcar uma vez por ano Para você fazer um recolhimento Para você fazer a sua sangria Você chega lá e tirar uma parte desse dinheiro Para você fazer aquele famoso payback Pegar de volta uma parte daquele dinheiro que você investiu E é normal Então você precisa se sustentar mensalmente com o seu ProLabore Adapte a sua vida ao seu ProLabore Senão a sua empresa não vai para frente E aí no final Pega ali, marca uma vez ao ano Para você fazer uma retirada de caixa Se a sua empresa acumula R$10.000 por mês Paga seu ProLabore, paga todas as contas E acumula R$10.000 por mês Isso quer dizer que em um ano ela vai ter R$120.000 em caixa E desse R$120.000 em caixa Eu acho que 25% para você fazer uma sangria para você É muito bom Imagina você lá em dezembrão Tirar ali seus, sei lá Seus, quanto? R$27.000? Não, R$30.000 Seus R$30.000 Olha que legal Imagina lá em dezembrão Você marcou lá para você fazer a sua sangria O seu payback Você pegar R$30.000 Ali no final do ano Dá para comprar os presentes Dá para fazer muita coisa legal Então é por isso que você precisa organizar a sua empresa Se sacrificar no decorrer do ano Não gastando muito Para que ela acumule capital e vá para frente Então se eu pudesse escolher algum conselho Para as pessoas me darem Quando eu comecei Quando eu estava tomando na cabeça Não quando eu comecei Porque eu tomei na cabeça até um pouco tempo atrás E aí comecei a entender melhor E aí sim Minha vida deu uma mudada legal Porque eu comecei a entender A entrada e a saída E controlar isso melhor Então está aí um conselho do fundo do meu coração Se eu pudesse escolher Qual conselho Esse seria o conselho Que eu gostaria de receber Quando eu estava nessa mesma Pindaíba aí Nessa mesma situação Tá bom? Ó, galera É o seguinte Dia 20, 21 e 22 de abril Vai rolar o nosso Smart Groom Mais uma vez Nosso webinário gratuito Três aulas incríveis Que vai ensinar tudo o que você precisa Para você conseguir dar uma ajustada Uma reformulada no modelo do seu pad Beleza? Então Sem falar que nós estamos fazendo live A partir de hoje Todos os dias Às 10 horas da noite Lá no meu Instagram Arroba De o Skolmosk Beleza? Um grande abraço a todos E a gente se vê no próximo vídeo